Agora sim a gente vai falar daquele assunto que toda mulher gosta, né? Desde pequeno, né? Quem é que não flagrou uma criança mexendo com batom da mãe, blush, pincel? Ai, coisa boa! Agora, a gente tem que conversar com quem realmente entende do riscado. E essa pessoa é a Michele Cavalcanti, lá do Baidene, que veio toda estilosa hoje, né? Tá lindíssima, tudo bom, Michele? Ai, tudo bem, Saraya. Tem coisa melhor do que falar de maquiagem? Não, acho que pra mulher é muito bom, né? É uma delícia. Agora eu quero saber de você, o que mudou, se a gente for pensar em verão, primavera, outono, inverno, o que mudou com a alteração das estações em maquiagem? Tem alguma coisa que realmente teve uma mudança profunda? Ou tá usando as mesmas cores, na mesma intensidade? É, a gente só tem que cuidar, no inverno, a questão da pele, né? No inverno se perde uma pele mais aveludada, não tão com efeito molhado, como no verão, que a gente consegue dar esse aspecto de uma pele mais viçosa. Então, assim, não mudou muita coisa. A gente pode acrescentar os batons mais fechados, que também estava no verão, mas que aí, no inverno, vem com força total. Você falou agora em batons mais fechados, cores mais fechadas, e isso já lembra até a questão de cabelo, que eu vou fugir um pouquinho aqui do tema. Geralmente, a gente vê as mulheres querendo escurecer um pouco mais o cabelo no inverno. Isso é comum mesmo, acontece? Isso é comum. Elas preferem fechar um pouquinho. Se você é loira, de repente deixar um loiro não tão vibrante, mais fechadinho, com algumas mechas num tom natural, né, da raiz dela, pra ela dar um tempo ao cabelo. Porque aí ela prepara o cabelo, porque ela gosta do cabelo maior no verão, então ela prepara o cabelo pro verão, pro cabelo estar maior, e aí ela consegue deixar mais claro no verão. Certo. Agora, tudo isso com o tratamento certo, com bons profissionais, que vocês sabem, a gente, às vezes, quer fazer essas mudanças repentinas, e tem que ter cuidado, tem que ser feito com muita seriedade, com produto adequado, com profissional habilitado, quer dizer, vocês dão todas essas recomendações lá também. Hoje as mulheres, elas têm muito acesso, não só a alguns serviços que ela pode ver na internet, e alguns produtos também, que você vê isso em lojas, em supermercados, farmácias, então, assim, a gente tem que ter um cuidado em relação a esse tipo de pessoas, porque elas, assim, elas vão lá e fazem em casa, então, assim, a gente sempre tenta cuidar do cabelo da cliente, e, assim, ajudá-la, dando informação sobre esses produtos que elas vão utilizar em casa, que, né, que tem alguns riscos, principalmente porque a gente, hoje as mulheres querem mudar muito, assim, ela passa a estação, toda estação ela quer estar com o cabelo diferente. É quase comum usar o armário, o guarda-roupa. Isso, é um acessório, hoje, o cabelo. Então, a gente cuida em relação a isso, passando informação, e quando ela chega com uma cliente nova, um cabelo que a gente não conhece, a gente cuida para que faça um teste antes de fazer qualquer procedimento químico, porque a gente não sabe o que ela utilizou em casa, qual o shampoo que ela utilizou, se ela fez algum processo de progressiva, porque isso vende, hoje, em supermercados e farmácias. Então, a gente cuida em relação a isso. Tem que deixar o histórico do paciente. É, todo o histórico, é uma consultoria. É quase uma consulta que eu ia falar. É uma anamnese antes, para saber tudo o que aconteceu antes, para não ter erro. Para não ter erro. Bom, mas também, quanto tempo é de tradição e de cuidado com a beleza o Baidene tem em Cascavel? O Baidene, ele está há 14 anos. É tempo, né? É tempo. Puxa, a vida é um nome que foi construído aí com grandes profissionais, e hoje tem essa nova geração à frente do Baidene Salão, com pessoas incríveis, trazendo o que há de melhor em tratamento, em atendimento para você. E eu gosto de falar sempre isso, porque o Baidene também cuida dos meus cabelos, das minhas maquiagens, das minhas unhas, e eu adoro o trabalho que é feito lá, né? Porque é sempre com muito acolhimento. Isso é o mais importante, viu, gente? O que é mais difícil na hora de fazer uma maquiagem, em termos de pele ou de característica física? Mulheres orientais, negras, mulheres claras, tem alguma diferença, peculiaridade, Michele? Olha, assim, a dificuldade na morena, principalmente, assim, da minha cor, a gente tem várias tonalidades no nosso rosto. E, às vezes, a gente não consegue, assim, com uma linha nacional, não dar essa possibilidade de a gente ter uma correção correta. Então, às vezes, a gente tem que utilizar várias tonalidades de base, principalmente numa morena, que a gente é uma coisa amarelada, esverdeada, então a gente tem que amenizar essas tonalidades que a gente tem no rosto. Então, assim, eu acho que é o mais difícil. É uma morena, é bem mais difícil do que uma oriental. A oriental, na verdade, é a forma do rosto dela, que a gente tem que não tirar a forma dela, porque isso é original dela. Então, assim, a gente vai só amenizar alguns traços para deixar mais harmonioso. Certo. Bom, e para a maquiagem de hoje, para vocês acompanharem passo a passo, a Michelle fez uma maquiagem lindíssima numa conhecida nossa, né? E de vocês também, que é a fotógrafa Romy Tanaka, que vocês vão ver a seguir. E a Michelle vai explicar para a gente o que ela fez e por que ela optou por essa maquiagem na Romy. Gente, está aqui a nossa modelo, a Romy Tanaka, fotógrafa badaladíssima de Cascavel, já conhecida nós aqui do encontro, né, Romy? É, verdade. Tudo bem? Tudo bom. Aceitou desafio, Romy. Que bom, né? Isso é lindíssimo, hein? Que maquiagem, Michelle. Conta para a gente aqui, por que você optou em fazer todo esse contorno? Tem maquiagem de contorno aqui, né? Isso, assim, o contorno veio para ajudar, assim, algumas orientais também. Porque ela tem o rosto mais arredondado e algumas não gostam disso. Então, a gente utilizou, sim, alguma técnica de contorno, algo mais suave. E, assim, eu trabalhei com tons terrosos. No olho, assim, como assim, no olho, assim, também na boca. E eu trouxe, assim, na boca dela, algo que está voltando, que as pessoas ainda não estão pedindo nos salões, mas é algo tendência, que é a cintilância de novo. Olha! A cintilância vai voltar. Então, eu optei por uma pequena cintilância, não tão forte, uma coisa mais suave. Gente, olha a dica. A gente está com muito batom opaco, né? Olha isso. Isso, mas a cintilância vai voltar. E aí eu fiz, assim, a marcação de côncavo, porque as orientais, elas não têm essa marcação. Então, na maquiagem, a gente utiliza essa marcação de côncavo para criar um olho mais arredondado. E aí trabalhei com... Esfumei por fora do olho, na parte de baixo da pálpebra, para que o olho dela ficasse um pouquinho mais redondo, um pouquinho maior. Mas não tirando a característica dela, porque ela é uma oriental. Com o olho amendoado. Ficou lindo, né? Amendoado, mas... Ficou muito bonito. Gostou do resultado, Romy? Eu adoro. Você tem o hábito de se maquiar sempre? É o básico. O básico. E meu lápis, mas a maquiagem, assim, só quando eu tenho casamento... Uma festa, né? Porque geralmente você está registrando esses eventos, né? Está por trás das câmeras. Hoje você está de frente. Ficou muito bonito. Esse tipo de maquiagem, para qualquer tipo de rosto, para qualquer oriental, você indica, Michele? Isso. É legal, assim. A oriental, pela tonalidade da pele dela e também pelo formato do olho dela, ela deve evitar, assim, o olho cintilante, o olho muito claro, porque, assim, evidencia ainda mais essa falta de pálpebra, de marcação de pálpebra, porque ela é meio gordinha. Quando você diz assim, uma maquiagem clara, aquele branco, um azulzinho verdinho. Isso, a gente tem que cuidar com isso. Evitar, então. Ela pode usar o colorido, mas evitar essa cintilância muito grande. No caso dela, eu deixei mais marrom, deixei mais... Isso, tanto uma oriental, uma loira, uma morena, é uma cor que faz de tudo, né? Marrom é uma cor neutra, então, acho que com qualquer pessoa. Cai bem qualquer fisionomia aí. Ficou muito bonito mesmo, né? Então, quer dizer, o que a gente aprendeu? O que o cintilante está voltando com força total? Fica a dica para a gente fazer. Viu, gente? Ó, cintilante na boca, dica da Michelle. O marrom sempre em voga. Não tenham medo de usar. Viu? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não estou me aguentando. de vez em quando eu vejo, assim, algumas maquiagens, quer dizer, coloridas, né? O azul. Gente, pode? É permitido? Em quais situações? É permitido, sim. Acho que, assim, mas a gente tem que cuidar em questão do look. Porque, assim, se você levar um vestido azul, aí maquiagem azul, eu acho que aí fica... Muito informação, né? É muita informação. Eu acho que a maquiagem, ela tem que valorizar a beleza da pessoa e não deixar que ela fique feia. Porque, em alguns casos, a maquiagem colorida, ela pode deixar feia. É, compromete todo o visual. Compromete o look. Então, você tem que cuidar do que você vai utilizar de cor. Pode usar cor? Pode. Mas, assim, a gente vai ter que conversar antes com a cliente, ver o que é ela, qual que é o evento, o que ela vai usar e para poder conseguir um look legal. Sem comprometer que tem que ela fique e saia bonita. Tem que sair bonita. E para arrematar, cílios maravilhosos. Claro, sim. Não tem como ficar sem, né? Hoje em dia, até dia a dia, as mulheres estão optando por cílios postiços. Nem me fale, gente. Cílios postiços é outra coisa, né? Tá só. Romy, você ficou muito bonita. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho a maquiagem e que você pode se aventurar em casa também, né? Isso, pode se aventurar em casa. Eu adorei. Michelle, obrigada pela consultoria, viu? Olha, para vocês que estão acompanhando o Encontro Saudável, essa é a dica, então, da semana, para você que é oriental, que tem o olho pouco amendoado, puxadinho, gente, tem uma forma de deixar os olhos muito mais bonitos. Corre lá no Bydene que eles fazem isso por você, tá? A gente vai para o intervalo comercial, mas na volta tem mais informações para você aqui no Encontro Saudável. Até já! E aí E aí